O Niaselvi Famelagens Ensino a distância Mensalidades a partir de R$ 187 Cursos de bacharelado a partir de R$ 224 Excursões abertas Uniaselvi Ensino superior de qualidade Avenida Papa João 23, 1352 Bairro Petrópolis Telefone 3222 7321 A Golpanauto apresenta sua nova loja Com tudo de mais moderno Lançamentos, novos, seminovos Autocentro, oficina especializada Venha conhecer a nova Golpanauto A concessionária do tamanho do nosso carinho Por você 3251 1515 Golpanauto Paixão por ser Fiat Bem amigos da TV R$ 167.900 As melhores ofertas e as melhores taxas Você encontra na PR Multimarkes Que deseja para você Votos de um Feliz Natal E o ano 2011 Repleto de saúde e realizações Bem amigos da TV O Cariocaos.com está aqui na SENS Já no clima de Natal Com o meu amigo Robson Para falar as ofertas Dessa semana para você E para o final de ano Para você aproveitar As melhores ofertas E as melhores taxas Que você encontra aqui na SENS É isso mesmo Robson? É isso aí Ruki Hoje aí para os clientes da SENS Como presente de Natal Temos umas ofertas bem boas São um Astra 2000 Ele é um hatch Um carro muito bonito Duas portas Arquente Direção hidráulica Carro aí sem detalhe mesmo Esse carro para R$ 20.200 Temos também aí um Corsinha 99 Quatro portas Ele é arquente Desembaçador Limpador do vidro traseiro Carro 1.0 Para quem quer bastante economia E um carrinho prático Por dia a dia Também para viajar E com a sua família Esse carro para R$ 16.000 Senna 2008 Desembaçador traseiro Arquente Flex Esse carro Porta-mala aí Excelente aí Para caber toda a bagagem Da sua família aí Para a viagem Os presentes de Natal também Esse carro Na faixa de R$ 27.000 Gol Duas portas Para R$ 17.000 1.0 Flex Pessoal aí Quer desejar para vocês Aqui a equipe da SENS Robson Vai mandar um Feliz Natal para todo mundo aí? Aí a equipe de vendas da SENS Estamos mandando aí Um abraço aí Para todos os nossos clientes E amigos Agradecendo A companhia E o parcerismo Do ano de 2010 Esperamos vocês Esse 2011 Para realizarmos Ótimo negócio Para a gente Para vocês Com muita saúde Muita paz E um abraço Do pessoal da SENS Nesse ano de 2011 Vamos aí Do seu veículo Para receber o seu veículo Para receber na troca A sua moto também O novo Prisma Tem um preço Muito bom de mercado Que você tem que Vem conhecer Aqui na Translize Você encontra o seu veículo Semi novo Revisado com garantia Então nós temos aqui Um Corsa Sedan Premium Com os opcionais Com os opcionais de ar condicionado Direção hidráulica E outro detalhe Que essa caminhonete É o único do Onem Tem só 47 mil quilômetros 2008 Venha levar para casa Essa caminhonete Temos também Esta picape Corrier Ano 2008 Motorização 1.6 Esse carro está com Baixíssima quilometragem Também 2008 Com 34 mil quilômetros Apenas Está bem novinha E mesmo Essa Corrier 2008 Temos também Este Siena Celebration Ano 2009 Motorização 1.0 Com ar quente 2009 Também está com Baixíssima quilometragem O carro Revisado também Com garantia E aqui na Translize O seu carro Merece o carinho Que ele merece Então nós temos aqui Mecânicos treinados Na fábrica Especializados De primeira Aqui nota Classe A Aqui da Translize Para atender bem Você Para deixar o seu carro Revisado Para você fazer a sua viagem Para você Aproveitar o carro E você vai comprar O carro aqui na Translize Revisado E com garantia E com mecânicos Treinados na AGM Lembrando para você Que é produtor rural Para você que é taxista Para você que tem Empresa CNPJ Para você deficiente físico Vem aqui na Translize Que você tem um desconto Super especial Na compra do seu veículo zero Então aqui na Translize Você vai fazer Com certeza O melhor negócio Queremos te atender bem Vem tomar um cafezinho Com a gente Aqui na Translize Que com certeza Você vai fazer O melhor negócio Vai achar o seu carro Que você está procurando A Translize Fica aqui na Avenida Presidente Vargas Número 1116 O nosso telefone é 2101-800 Venha conhecer a nova Translize Venha para cá Pensou a antena barabólica? Pensou JP Antenas Alarmes Antenas Cerca elétrica Porteiro eletrônico Automatização de portões Câmeras de monitoramento Sistema coletivo Para hotéis Pousadas e condomínios Ou no nosso showroom Na rua Lorenzo Teodoro Valtric Número 239 Rua do Portugas www.jpantenas.com.br Bem amigos da TV Aralcária Carros.com Está aqui na Volkswagen Via Serra Onde temos vários carros Novos Semi-novos Nacionais Importados Os melhores preços As melhores taxas O melhor atendimento E a melhor avaliação Do seu carro É aqui na Volkswagen Via Serra Vamos lá então Para alguns modelos Para você que gosta De um carro mais espaçoso Com porta-malas maior Mais família Para viagem Temos aqui A pronta entrega Essa Space Fox Com ar-condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos Travas Alarme Com um preço Super especial Temos também A pronta entrega Este Gol Rally Muito bonito Um carro que veio Com a suspensão Mais alta Completinho Com ar-condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos Travas Alarme Roda de liga leve Farol de neblina Faróis duplos Enfim Um carro maravilhoso Muito bonito Muito charmoso Estamos aqui então No setor de seminovos Com vários carros Vários modelos Várias marcas Vários preços Enfim Na verdade É aqui que você encontra O carro que você pensa em comprar Vamos lá para alguns modelos Temos aqui então Este Palio Na cor prata Completinho Com ar quente Direção hidráulica Vidros elétricos Travas Alarmes Farol de neblina Faróis duplos Roda de liga leve Este carro teve apenas Um dono E está com um preço Bem especial Temos aqui também Este Sieno Na cor metálica Com faróis duplos Farol de neblina Quatro portas Muito bonito Também com preço Bem especial E temos também Este Polo 2003 Completo Com ar condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos Travas Travas Alarme Roda de liga leve Muito bonito Este carro Com o ano 2003 Enfim Está pensando em trocar de carro O lugar certo É aqui na Volkswagen Via Serra A equipe da Volkswagen Via Serra Deseja a todos os clientes Um feliz Natal Um próspero ano novo Com muita saúde Paz E alegria no coração Lembrando que a Volkswagen Via Serra Fica na avenida Presidente Vargas Número 532 Telefone 32219100 Bem amigos clientes Está chegando o Natal Está na hora de você Vim aqui trocar o seu carro Por um carro novo Na Fera Veículos Vamos falar algumas ofertas Que você pode vir encontrar aqui Nós temos um Astra Ano 2005 Motor 2.0 Na cor prata Flex Completo Por apenas R$ 34.500 Temos também um Celta Ano 2006 Motor 1.0 Na cor vermelha A gasolina Com ar quente Limpador Desembaçador Trava e alarme Por apenas R$ 21.800 Temos também um Línea Ano 2010 Motor 1.9 Duologic Flex Na cor branca Completo Por apenas R$ 56.000 Temos também um Uno Ano 2002 Motor 1.0 Na cor cinza A gasolina Com ar quente Limpador Desembaçador Ar condicionado Trava e alarme Por apenas R$ 15.900 Temos uma EcoSport Ano 2009 Motor 1.6 A Freestyle Flex Completa Na cor preta Por apenas R$ 48.500 Vem pra Fera Veículos A sua melhor oferta Está aqui Na Marechal Deodoro 466 Ou pelos Nossos telefones 3222-9119 Ou 3229-212121 Bem amigos da TV Oralcar Estamos aqui no Formiga Automóveis Onde fazemos todo e qualquer tipo de negócio Compra, vende, troca, financia Agora chegando o Natal Todo o pessoal Todo o pessoal Quero viajar Quero viajar Quero comprar carro novo Quero passear com a família Enfim Então temos várias promoções Para quem quer um carro espaçoso Um carro grande Temos uma Fiat Palio Eken De Adventro 2005.8 Carro filezaço completo Por apenas R$ 32.800 Também quer Também quer um carro Grande Espaçoso Confortável Dispensão levantada Quer ir para o sítio Quer ir para a praia Enfim Para qualquer lugar Temos um Sandero Stepway Concorrente do Crossfox 2009 Esse carro que completasso Também Roda de liga Enfim O carro impecável Por apenas R$ 42.800 Também temos aqui Um GM Agile Carro também Lançamento da Chevrolet 1.4 LTZ Carro completasso Desde roda de liga Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Carro impecável Por apenas R$ 39.900 Chegando o Natal Agora O ano novo O pessoal quer viajar Também para a praia Quem quer um carro Veloz Esportivo Temos desde Astra Vectra Carros sensacionais Também temos Gol Fox Vale a pena Vim conferir Lembrando que a Formiga Automóveis Fica aqui na Rui Barbosa O número é 44 Nosso telefone é 322240153 Lembrando que a Formiga Automóveis Deseja a você Um próspero ano novo E um feliz Natal A Auto Brasil Multimarcas Tem pra você Toda linha de veículos Novas e seminovos As melhores taxas E trabalha com os principais Bancos Pra você comprar o seu carro Com tranquilidade A equipe Auto Brasil Multimarcas Deseja a você Votos de um feliz Natal Votos de um feliz Natal E próspero ano novo Auto Brasil Multimarcas Aqui dá negócio Auto Posto Ouro Preto Lavação Lubrificação Troca de óleo Área de conveniência E o famoso Chimarródromo Conheça o Auto Posto Ouro Preto Que fica no Dom Pedro Segundo 299 No Coral Telefone 3225 2858 Auto Posto Ouro Preto Atenção aposentados E pensionistas Do INSS O Supercrédito Do Banco Bom Sucesso Está pronto Para você usar Agora maior Mais rápido E pronto Para resolver Seus problemas Quer reformar a casa Quitar uma dívida E dormir tranquilo Com ele Você pode Com o Supercrédito Do Banco Bom Sucesso Você tem mais dinheiro E as vantagens Que você já conhece Passe em uma Das nossas lojas Credenciadas Que garanta o seu Supercrédito Bom Sucesso O que faltava Para salvar Seu orçamento Ourocred Empréstimos Em dois endereços Na rua Jorge Lacerda 23 E na rua Jorge Lacerda Número 154 A ordem do INSS Ourocred Empréstimos Bem amigos Da Rede Arocar Estamos aqui Direto da Aliança Automóveis Mais algumas ofertas E promoções Para aproveitar o final de ano Primeira oferta do dia Hoje nós temos Um Uno Fire Ano 2006 Na cor vermelha Quatro portas Esse carro Ele tem ar quente Limpador Desembaciador Traseiro E já alarde O carro está muito bonito Para um carro 2006 O valor de venda Desse carro Hoje ele está Dezoito mil e quinhentos reais Com financiamento Em até sessenta meses Segunda opção do dia Nós temos um Clio Zero quilômetro Dez mil e onze Quatro portas Na cor vermelha Esse veículo é com ar quente Desembaciador traseiro Três anos de garantia O valor de venda Desse carro Ele está Vinte e quatro mil E novecentos e noventa reais Também com financiamento Em até sessenta parcelas Sempre parcelas fixas E a terceira oferta do dia Nós temos uma Paraty Tour Motor 1.8 Ano 2003 Na cor prata Esse carro é completo Esse carro é com ar condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Travas e alarde O carro Para quem está procurando Um carro mais família Um carro completo O valor dela Está vinte e seis mil e quinhentos reais E uma outra opção Também de um carro completo Que nós temos para hoje É um Corsa Sedan Modelo novo 2003 na cor azul Completo Ar condicionado Direção hidráulica Vidros Travas e alarde O valor desse veículo Está vinte e dois mil e quinhentos reais Sempre lembrando Que temos o financiamento Em até sessenta meses Carros a partir do ano De dois mil e dois Temos outros veículos Para quem quiser Mais informações Ligar aqui Para a Aliança Automóveis É o 32 23 0005 Ou visitar o site da loja www.aliançaautomóveis.com.br Desejando já Para todos Feliz Natal Próspero Ano Novo Que Deus ajude Dê saúde para todo mundo Para iniciar Em 2011 Com muita alegria E muita saúde Bem, a Bíblia Está vir ao Cora Carros.com Está na Nitro Parts Que a Nitro Parts Está com uma grande promoção De bancos Faróis Lanternas Para carros nacionais Importados A Nitro Parts Também Está recebendo Assento Para crianças A partir de 4 anos A Nitro Parts Que aqui no Acesso ao Jardim CEPAR Telefone 32 29 29 29 A Globo Planalto Apresenta Sua nova loja Com tudo de mais moderno Lançamentos Novos Seminovos Auto Centro Oficina especializada Venha conhecer A nova Globo Planalto A concessionária Do tamanho Do nosso carinho Por você 3251 1515 Globo Planalto Paixão por ser Fiat 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 O que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? 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 Oίpede bem! Muitas outras características de trinco sailing lá no Brasil. O Brasil? Astrimonte amagi! Música 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 Bem amigos, a TV da Ocariocarros.com está aqui. É, na Ouro Preto Caminhão, você está pensando em comprar um caminhão novo, semi-novo, revisado com garantia, o lugar certo é aqui. Olha só, a gente tem uma super oferta para você, uma Ranger 99V6 traçada por apenas 30 mil reais. Você vai encontrar também aqui um Gol Trend, é isso mesmo, ano 2009, completo menos ar, só 28.500. Vai encontrar também Quarsa Classic 2005, valor 18.500 e também tem uma Kombi, é isso mesmo, você quer comprar, tem uma Kombi, ano 99, para apenas 18.800. Lembrando que o Coro Preto Caminhão fica aqui na saída para Florianópolis, o telefone é 3225 0500. Bem amigos da TV Ocariocarros.com está aqui no Marcelo Automóveis, as melhores ofertas deste final de ano, você vai encontrar aqui no Marcelo. Para começar, tem Gol 2010, 4 portas, por apenas 33.900. Tem Corsa Hatch, 4 portas, 24.900. Tem Fox 2005, 4 portas, 25.500. Tem Gol, geração 3, 2004, 4 portas, por apenas 18.800. E tem Fiesta Sedan, 2005, por apenas 23.500. Para o ELX 1.0, 2004, completo, 4 portas, só 23.800. Essas e outras ofertas se encontra aqui no Marcelo Automóveis, que deseja para você um Feliz Natal, um ótimo ano, tudo de bom para você em 2011. Lembrando que o Marcelo Automóveis fica aqui no Dom Pedro II, o telefone é 3224 2827. Sim. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Globo Planalto apresenta a sua nova loja, com tudo de mais moderno, lançamentos, novos, semi-novos, autocentro, oficina especializada. Venha conhecer a nova Globo Planalto, a concessionária do tamanho do nosso carinho por você. 32, 5, 1, 15, 15. Gol Planalto, paixão por ser Fiat. Unia Selva e Famelagens. Ensino à distância. Mensalidades a partir de R$ 187. Cursos de bacharelado a partir de R$ 224. Excursões abertas. Unia Selva. Ensino superior de qualidade. Avenida Papa João XXIII, 1352. Bairro Petrópolis. Telefone 3222. 7321. Música 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 Música